E eu vou deixar com vocês uma palavra demais conhecida, mas ela é tão conhecida que vocês vão perguntar mas pastor, e eu disse hoje para alguns pastores ali no gabinete, aqueles que vieram de fora eu disse olha quanto mais simples a gente prega, mas a igreja recebe, esse negócio de ficar querendo falar em hebraico, aramaico, grego a igreja está ó, dando pilotas para isso, a igreja quer entender o que Deus diz para a igreja eu vou ler a passagem toda, mas eu vou comentar só uma palavra, porque não há tempo para muita coisa a capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, aliás, versículo 14, a sétima carta a igreja de Laodiceia se perguntarem a maioria dos teólogos do mundo inteiro, eles vão dizer que nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia, é incrível mas é verdade, outros teólogos dizem que todas as sete igrejas se espalham por todos os tempos há igrejas que são como aquela, como aquela, como aquela, como aquela, os que são cronológicos dizem a época que vivemos é a época da igreja de Laodiceia que é a última etapa da igreja, vamos ler, enquanto o Joel me dá um copo d'água capítulo 3 de Apocalipse, verso 14, até o 22, esta carta foi enviada para a igreja, não é para o mundo e ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente Assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu Aconselho-te, que de mim compres ouro provado no fogo Para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas Eu repreendo e castigo a todos quantos amo Se pois zeloso, e arrepende-te Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta Entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Esta carta está sendo enviada para a igreja dos nossos tempos É duro falar isso Mas parem conscientemente Aliás, nas terças-feiras Estou falando sobre consciência Só comecei Conscientemente Você vê aqui nessa carta O retrato Da igreja Dos nossos dias Desculpem O pastor Osmar não está aqui para ofender ninguém É dia da ceia Eu podia fazer todo mundo chorar Contando do Sacrifício de Jesus Mandando passar uma película aí Da crucificação dele Mas eu prefiro falar aquilo que o Espírito diz à igreja Para acordar a igreja Para alertar a igreja Desses últimos tempos Sempre ouvimos pregadores Todos vocês já ouviram pregadores? Falando e orando para que Deus Abra as portas Não é isso? Já ouviram isso? Vamos orar para Deus abrir as portas Vai abrir a porta de emprego A porta do casamento A porta do E E E oram para que Deus Abra As portas E vocês até já pregaram E eu também Houve um momento que Deus abriu Todas as portas Não é assim? Está errado? Não Continue orando Para Deus abrir todas as portas Continue orando Para Deus abrir as portas Não é problema não Só que hoje Nós vamos fazer o inverso Puxa esta porta Bem para ali Para o meio Nós vamos Mostrar Ei Diga comigo O contrário O contrário Diga comigo Porque você não é mentiroso Nós sempre oramos Para Deus Para Deus abrir as portas Para Deus abrir as portas Mas agora É você o convidado A abrir a porta Ele não está falando Para o mundo Ele mandou uma carta Não foi para o mundo Foi para a Igreja Ele foi Objetivo para a igreja Da igreja Da igreja de Laodiceia Que eram ricos Poderosos O senhor tem alguma coisa Contra os ricos Pastor Eu quero ser mais Abençoado ainda E quero que vocês Sejam também E tem muita gente Por aí Que só prega isso Disse um ensinador Aqui da escola bíblica Que na televisão A meia noite Só se via Filmes pornográficos Agora mudaram Só se vê Filmes Religiosos Que só falam De Prosperidade De bênção Eu não tinha nada Hoje eu tenho emprego Hoje eu tenho casa Hoje eu fui promovida Coisas dos últimos tempos Diga comigo agora Se você tem coragem Até agora Eu pedi Para Deus Abrir as portas Mas agora Quem vai abrir a porta Sou eu É o contrário É do outro lado Da porta Jesus não falou Essas palavras Para incrédulos Gente Pelo amor de Deus E sim Para a igreja De Laodiceia Falando para aqueles Que precisavam Repreensão Repreensão Ele disse Eu repreendo Ele disse Eu castigo Está escrito aí Não está? Não sou eu Que estou inventando Ele disse E eu até Faço isso Porque eu vos amo Onde é que está escrito? Para não dizer Para não dizer Que o pastor Está inventando Oi Verso 19 Eu repreendo E castigo A todos Quantos Quantos Amo Amo Você está sofrendo Um castigozinho Aí? Está sendo Repreendido Aí? É porque Ele te ama É porque Ele Te ama É escola bíblica Então tem que dar Uma palavra curta Bíblica De escola bíblica De escola bíblica Oh glória Vimos nesses últimos dias A igreja na terra Onde há muitos Crentes Mornos Igualzinho Está escrito aqui Enriquecidos Quero saber Quanto eu vou ganhar Quero saber Como é que vai ser Pode mentir Pode matar Pode castigar Pode fazer o que quiser Contando o que eu leve A melhor Que o lucro é meu Sem enxergar Bem a situação Espiritual Mas Cristo Nos ama E portanto Tem procurado Bater Na porta E alertar A consciência De cada pessoa Diga comigo A porta É a vida Das pessoas Da igreja Da comunidade Religiosa E minha também Vem cá Vem cá Vocês cinco Aqui Vocês cinco Para não Para não encher Demais aqui Fiquem do lado De cá Fiquem do lado De lá Vocês cinco Não deixem Essa porta Cair não Vocês são Fortes Vão lá Não vai você Também lá Você também Não tem problema Pode ficar aqui Na porta Pode ficar aqui De um lado Ele diz Eis que estou A porta E bato Se alguém Abrir O que é que ele faz? Ele entra? Se ele entra É porque Ele está do lado De Ele está Do lado De fora Você pode Estar rico Você pode Estar abençoado Você pode Dar a paz Do senhor Você pode Estar em tudo Maravilha Na tua vida Mas você Não nasceu De novo Você não É convertido O senhor Ainda está Do lado De fora Quão dura Essa palavra Pastores Que ele ainda Está do lado De fora E está Batendo Segura Eis que estou A porta E bate E escuta ele Batendo agora Na porta Da tua vida Pastor Por que Que ele não Mete a mão Na porta E não abre Porque Do lado De cá Não tem Fechadura Não tem Maçaneta Do lado Da sua Vida Do seu Coração Só quem Pode abrir É você Deus Não força Ninguém Eis aí A doutrina Do livre Arbítrio Eu Estou A porta Embato Se Alguém Abrir Tem Alguém Ali Que abre Eu Entro Em sua Casa Mas Se não Abrir Eu Fico Do lado De fora Porque A porta Não tem Maçaneta Ei Seu coração Não tem Maçaneta Sua vida Não tem Maçaneta Ou você Aceita Ou você Não aceita Quantas Vezes Eu pedi Deus Abre a Porta Do emprego Do casamento De tantas Coisas Mas Hoje É Ele Que te Pede Abre a Porta Abre a Tua Porta Eu Estou Batendo Quando É Que Ele Bate Pastor Cada Pregação É Ele Batendo Cada Hino As Suas Palavras É Ele Batendo Cada Coisa Que Acontece Na Vida É Ele Batendo E Dê Uma Batida Do Carro Foi O Diabo Ele Diz Eu Castigo A Quem Amo É Ele Que Está Batendo Te Acorda Te Desperta E O Ladrão Entrou Na Minha Casa Pastor É Ele Batendo Você Precisa Abrir A Porta Porque Se Ele Estiver Lá Dentro O Ladrão Não Entra Está Aqui A Minha Esposa Todos Conhecem Ali Em Indianópolis Quando Estávamos Dirigindo Ali A Irmã Estava Lá Questão De Uns 20 Metros Numa Janela Fazendo Seu Tricô E De Repente Ela Viu Quando Muro Baixo Um Bandido Um Ladrão Pulou O Muro E Chegou Na Janela E Viu Ela E Diz Dona Abre 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 Aí Ela Olhou Pela Janela E Disse Assim Espere Só Um Pouquinho Que Eu Vou Chamar O Emanuel E Ela Foi Lá Pra Se Lembra Quando Ela Voltou O Bandido Tinha Dito Assim Eu Sei lá Quem é Esse Emanuel Eu Vou Embora Emanuel Está Conosco Emanuel É Deus Conosco Deixa Ele Entrar Ele Está A Porta E Bate Se Alguém Abrir Eu Entrarei Em Sua Casa Eu Cearei Com Eles E Eles Cearão Comigo Pode Encostar Aperta a mão Aí Desse Moço Dessa Moça Desse Marido Dessa Esposa Desse Pai Dessa Mãe Que Está Aí Diga Abra A Porta Para De Pedir Para Ele Abrir A Porta Abra A Porta Você Eu Sou Obrigado A Parar Por Causa Do Horário Quantos Conscientemente Aqui Nesta Noite Já Abriram A Porta E Deixaram Cristo Entrar Na Sua Vida No Seu Coração Fique 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 Pé Quem Abre O Coração Quem Abre A Vida Abre A Boca Também Para Glorificar A Deus Amém Amém Outro dia Eu Eu Continuo Com Com Estudo Diga Comigo Agora Só Os Pastores Eis Que Estou A Porta E Bato Se Alguém Abrir Eu Entrarei E Agora Só Os Homens E Jovens Músicos Todos Aí Eis Que Estou A Porta E Bato Se Alguém Abrir Entrarei Deixa Ele Entrar Nesta Noite Havia Havia Uma Uma Porta Que Jesus Nunca Tinha Entrado Por Ela Mas Um Dia Jesus Olhou Para Aquele Baixinho E Disse Desce Depressa Eu Quero Posar Na Tua Casa Hoje Ele Podia Ter Respondido Na Minha Casa Não Eu Sou Publicano Não Aceito Você Como Profeta Na Minha Casa Mas A Bíblia Diz Que Ele Desceu Gostoso Ei Vai Para Casa Hoje Gostoso Vai Para Casa Hoje Alegre Vai Para Casa Hoje Dizendo Ele Entrou Na Minha Porta E Jesus Foi Lá E Deixa A Turma Murmurar E Deixa Falar Mas No Momento Que Jesus Entrou Na Aquela Porta Olhou E Disse Hoje Entrou Salvação Nesta Casa Glorifica Deus Glorifique A Deus Porque Deus Já Entrou Na Tua Vida Porque Deus Já Entrou Na Tua Porta Ninguém Pensa Que Vai Cear Lá Ninguém Pensa Que Vai Cear Com Ele Lá Na Glória Feijão Arroz Não Picanha Não 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 Tem Urubu Para Levar Carne Nem Pão Não Não Tem Nada Disso Não Lá Não Tem Estas Coisas Lá Nós Vamos Nos Saciar Com A Chequinar De Deus Com A Glória De Deus A Glória Que Enche Toda Casa A Igreja Que A Que A Porta Para Ele A Família Que A A A Porta Para Ele O Crente Que Abre A Porta Para Ele Vai Cear Junto Com Ele Na Sua Glória 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 Gostaria Que Todos Os Pastores Levantassem Sua Voz Em Oração Agora Agradecendo A Deus E Dizendo Senhor Abre Nos A Porta Não Falaram Por Que Porque Quem Tem Que Abrir É Você Não É Ele A Dele Ele Já Abriu Faz Tempo Agora Diga Senhor Eu Estou Aqui Abrir A Porta Entra Na Minha Vida Que Eu Quero Cear Contigo Ali Na Glória Eterna Levanta O teu Braço Se Se Você Já Tem Cristo Lá Dentro Da Sua Vida Você Só Pode Fazer Uma Coisa Glorificar A Deus Dar Aleluia Glória Deus Glória Jesus Não Tem Que Murmurar Não Tem Que Ficar Calado Tem Palavra Para Orar Tem Palavra Para Glorificar Tem Palavra Para Falar Línguas Estranha Tem Palavra Para Adorar A Deus Línguas 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 ændi Faluto Marcos Línguas 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 Eli Línguas Aus Ole Línguas 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 De Presidente Línguas 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Se alguém está enfermo na tua casa, manda Jesus entrar. Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro ficou curada. A tua filha já morreu, não quer mais saber da igreja? Manda Jesus entrar. Jairo mandou Jesus entrar e Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Amém. 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 Amém.